E aí meus amores, meus amores, hoje nós vamos fazer o recheio de pão queca e a pão queca, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai precisar é de cebola, uma cebola, três dentes de alho, azeitona, milho verde, tomate, cebola verde, massa de tomate. Massa de tomate é um, como que fala, uma xícara mais ou menos. Foi a sacolinha toda e como que chama isso? Coloral. E dois peitos de frango que tá aqui, tá pessoal? Então eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui, vou colocar aqui pra dourar. Deixa adorando aí. Agora vamos colocar o coloral. Aí eu vou colocando todos os restantes. Deixa eu pegar uma espátulazinha aqui pra melhor. Peguei a espátula, é melhor. Deixa eu raspar bem. Agora vai o peito de frango. Já tinha um pouquinho ali que eu tinha feito a pizza, pessoal, eu coloquei também, tá? Fiz uma pizza, fiz umas pizzas hoje e aí eu coloquei um pouquinho e coloquei aqui junto. Agora vai um pouquinho de água. Vou colocar o tomate. Vou colocar o tomate. Tomate eu coloquei três, que eu gosto de bastante. Vou colocar logo, fazer então o número verde. E a cebolinha vai ser por último. Agora eu só vou deixar ferver aqui. Depois a gente volta. Bom, pessoal, agora eu vou colocar uma colher aqui, assim, te mostra aqui. Uma colher de trigo com água. Uma colher de trigo com água, eu só coloco aqui um pouquinho, vai dar uma cremosidade, tá? Faz com queca não ficar caindo carninha do lado e tal. Vai ficar mais unidas em serenos. E eu vou colocar a cebolinha agora, tá, pessoal? Eu não vou colocar tudo não, porque foi muito. Massinha de cebolinha, salsinha. Eu achei que foi muito. Então eu vou colocar só isso aqui mesmo. Fechei um pouquinho. É só isso, isso aqui já tá pronto. Bom, meus amores, o recheio já está aqui pronto, tá? Agora vamos à massa, tá? Que é duas xícaras de leite. Três ovos. Esse aqui é pra depois. Um pouquinho de sal. Meia cebola. Meia cebola. E umas xícara e meia de trigo. Mais ou menos, tá, pessoal? Uma colher de óleo. Aí eu levo pra bater. Bom, pessoal, aqui é só bater uns 2, 3 minutinhos, tá? Até cortar a cebola, tá bom? Bom, pessoal, aqui, uma colher de chá de pó royal, eu coloco também, tá? Vou colocar um pouco do trigo aqui, logo. E a gente vai ver se vai precisar de mais. Aí, vamos ver se vai precisar de mais. Aí, vamos ver se vai precisar de mais. Aí, vamos ver se vai precisar de mais. Ficou pronto. E agora, vamos fritar. Mistura, pessoal. Mais ou menos assim. Aí, eu vou fritar primeiro pra ver como é que fica. Bom, meus amores, já tá quentinha. Deixei esquentar um pouquinho, tá, a frigideira. Aí, eu vou colocar aqui. Uma e um pouquinho, vou colocar. Vamos ver se vai precisar. Acaba da minha frigideira, tá bamba. Tá começando a endurecer as bodas. Tá começando a endurecer as bodas. E aí, eu faço assim, pra não ficar só gordinha no meio. E aí, eu faço assim, pra não ficar só gordinha no meio. E aí, eu espero ficar soltando nas bordas. E aí, eu faço assim, pra não ficar só gordinha no meio. Vou dar uma quebradinha. Vou dar uma quebradinha assim, com certeza. Deixa eu ver... Vamos lá. Vamos lá. Bom, meus amores, agora a gente vai reche... Bom, pessoal, agora eu vou rechear, tá? Panqueca. Isso aqui é pra botar aqui. Bem recheada. Eu faço assim. É uma outra. E meus braços são tudo muito bem recheados. Então... E é isso, pessoal, por enquanto. É só rechear mesmo e... Colocar na... Forna. Aqui, meus amores, eu jogo um pouquinho de massa de tomate. Eu coloquei as panquecas aqui. Aí, aqui, eu coloco massa de tomate. E vou jogar um queijinho em cima, tá? Aí eu tô finalizando. Bom, meus amores, esse é o prato pronto, a panqueca pronta, tá? Se vocês gostaram, vocês dão like e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.